O Esporte 10 está de volta, estou aqui com o Calazão Junior, Juninho, vai estar indo agora na terça-feira, disputar o campeonato agora nos Estados Unidos. Juninho, fala aí para a gente qual é o campeonato, como vai ser aí. Então agora é o Mundial da Confederação, agora dia 5 e 6 de junho, sábado e domingo. As eliminatórias são no sábado, a quarta semia final no domingo. Agora já estamos nos últimos treinos, hoje é o último treino. Amanhã de manhã já estamos saindo de viagem para os Estados Unidos, Long Beach, e muito focado nos treinamentos, confiante para trazer o título. E a galera, como é que você aí? Vamos em três aqui de São José dos Campos, eu, o David e o Gigante. Então já treinamos tudo que tinha que fazer, já fizemos tudo no treino, já acabamos aí a fase de preparação física, tudo 100% do campeonato. É isso aí, Juninho. Então vamos agradecendo e desejando para vocês aí, uma boa sorte aí. Esporte 10 é contando com vocês aí. Depois vamos rever aí as medalhas aí, o título aí, como é que foi o campeonato. Vou conversar agora com o Vitor Gigante. Gigante, você que já veio competindo aí várias vezes esse Mundial aí nos Estados Unidos. Ano passado mesmo aí competiu aí, teve aí um resultado que você não esperava tanto. Esse ano você se preparou mais. Qual que é aí você acha a expectativa para esse ano aí, diferença dos anos anteriores que você teve aí? Você que já também é um medalhista desse campeonato. É, então, eu lutei esse campeonato já em 2007, com a formidade de bronze. Em 2008, bati na trave, fui vice. Em 2009, não fui muito bem, vinha de lesão e perdi a segunda luta. Esse ano eu treinei muito, não tive nenhuma lesão. Espero um resultado muito bom lá nos Estados Unidos. É isso aí, Esporte 10, eu sou para você também. Uma boa sorte aí, que esse campeonato seja cheio de vitórias para vocês todos aí. Valeu? Obrigado, galera, Esporte 10. Valeu. O David e Juliano, Devão, como é que vai ser aí? Você está indo viajar amanhã aí? Como é que está sendo a expectativa aí? Treinamento? Como é que está sendo os amigos seus aí que estão junto com você? Como é que vai ser esse campeonato aí? O que você acha? Primeiramente, agradecer a nossa equipe, né? Agradecer aqui, ó, a Academia Calazans, aos nossos companheiros de treino. A expectativa para o campeonato está sendo a melhor possível. O treinamento já está sendo finalizado, hoje é o último dia de treino, amanhã já estamos embarcando para a Califórnia. São dois dias de competição para a faixa preta, no sábado é a eliminatória, e no domingo é a quarta, a semi e a final. Então, já estamos preparados, estamos totalmente focados para a competição e esperamos que os nossos resultados sejam os melhores possíveis. Conversei agora com o gigante, em caso, o Claudio Calazans Jr., um atleta nessa competição e veio esse ano também destacando em outros eventos. E esse ano tem aí como um dos favoritos aí na categoria e tal. Você e o Vitor aí que vieram competir em outros campeões outras vezes esse ano, obteram resultados positivos. Para esse ano, qual é a diferença, qual foi o atleta maior que vocês tiveram aí dentro dos outros anos? A diferença, na verdade, é a bagagem. Como o ano passado foi o primeiro ano do nosso faixa preta, competindo entre os faixas pretas, entre os nomes, os atuais nomes do Jits. Então, o que acontece? Esse ano a gente já tem um pouquinho, já deixa aquele friozinho na barriga, já fica um pouco menor, a gente já vem com um pouquinho mais experiência, já conhece mais nossos oponentes. E falando um pouquinho sobre os dois, o Vitor já mostrou o potencial dele, o Juninho também vem mostrando aí e tal. Foi campeão recentemente do peso absoluto do World Pro e veio como um dos favoritos. E eu e o Vitor estamos chegando e vamos vir aí comendo pela beirada. Se deixar, a gente traz isso para a nossa academia aí. É isso aí, esporte. A gente está desejando para vocês uma boa sorte aí, um bom restinho de treino para vocês hoje aí, que seja positivo o resultado de todos vocês. Eu queria agradecer aí a galera que acompanha o Esporte 10, pela força que tem nos dado. A gente encontra bastante gente na rua, fala, pô, eu te vi aqui, te vi ali. Agradecer a audiência do programa e agradecer a nossa equipe e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Isso aí, muito obrigado. Obrigado.